Beleza galera massa, nação de guerreiros amantes da cutelaria, iniciantes e até veteranos hein, sei que você de vez em quando dá uma olhada aí, tamo junto hein, você que é veterano aí, manda dica aí para nós, beleza, aqui é um canal de amador, iniciante amador, beleza, e não tem profissional não, que nós inventa, beleza, na raça, mas que Deus abençoe sua vida com abundância, com prosperidade e bênçãos, beleza, e é o seguinte galera massa ó, discosão top, top, esse disco aqui de plantadeira, de arado, cara, ele é, pense num disco filé, esse aqui eu agarante, o que que acontece, ó, minha maneira hein, e aprovado por mim e por quem compra né, as facas que eu faço, até hoje ninguém reclamou, vou te ensinar como é que, já desenhei aqui uma facazinha sobrevivência pequenininha e tal, cabozinho normal viu meu professor, aí ó, e aí o cabo tá com 12 centímetros, e aí eu vou fazer o que, vou te explicar como cortar, desbastar, sem precisar destemperar e nem temperar, porque é um aço muito duro, temperado, e eu não vou mexer com isso, e você também pode fazer igual, vou te falar também, te mostrar aí você, principalmente você que é novo aí nessa, essa vibe positiva aí desse canal, vou te mostrar também formas de furar, se não conseguir furar, nós vamos fazer um método aqui que dá certo, entendeu, às vezes eu consigo furar, temos que o aço é muito cabuloso, duro e não consegue furar, tem que destemperar, mas tem métodos pra você conseguir furar sem destemperar, beleza, mais delongas? Então galera massa, é o seguinte, aqui já tá corta, aqui foi uma faca que eu fiz, aí sobrou esse pedaço, eu não gosto de desperdiçar, né, porque desperdício não é bem-vindo, é rima, desperdício não é bem-vindo, então vou fazer uma faca, estilo sobrevivência, essa daqui você pode cortar até pedra, com esse aço aqui eu a garanto, e o que que acontece, vou mostrar cortando, já pega tua luva aí, já pega tua máscara aí ó, protege tua força, e vamos meter bronca, vou passar a passo aí pra você aí, pega seu disco fino, tem que ser fino, e vamos lá! Você já tem que começar fazendo o que? Riscando né meu brother, você risca, pra não dar erro, como é que eu vou fazer no estilo que eu planejei, depois de riscar você vai na manha, beleza? Você pode dar risco também assim ó, você pode dar os riscos, se não quiser cortar até o final, você dá os riscos até num certo ponto, e tenta quebrar aqui ó, ó, esse aqui não tá bom ainda, mas esse aqui ó, tá vendo ó, você pode fazer isso também, se não quiser cortar até o final, você dá um risco até um certo limite, depois ó, quebra facinho, aí aqui ó, você vai desbastar até, você dá uma cortada, não precisa esfriar, pra cortar, você só precisa resfriar, pra desbastar, você pode ir pro outro lado também, e ajudar lá, aí ó, fica mais fácil, beleza? Mesmo esquema, você dá um risco legal, depois você vem com alicate e quebra, aí você economiza disco e tempo, ó, aqui é o seguinte ó, você passa um risco aqui ó, pertinho, mostrar, depois você faz o pente, agora, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e agora você vem aqui ó e faz o pentezinho Beleza você viu aí né faz o pentezinho aí agora fica facinho você vem aqui ó e vai embora se você quiser arrancar que nem dente também como eu fiz você pode né depois que você der mais uma cortada mas tá vendo aí que dá tá falando agora eu vou não gostei do detalhe não vou arrancar esse detalhe aqui E aí galera massa ó pegada boa e já tá cortada agora é só você fazer o desbaste ó aqui ó tá vendo fininho né aí aqui vai engrossando ó o bom dela é isso que você pode aproveitar o que já tá feito aqui no caso é só amolar aqui você desbasta até ficar nessa finura aqui tá assim né pegada boa cabo grande agora eu vou mostrar furando se eu não conseguir furar eu vou mostrar um método para você aprender aqui eu vou dar uma quebrada aqui beleza já deu uma desbastada já é uma arrematada então já tá quase pronta esse eu gosto de fazer aço faca com aço temperado porque eu não preciso temperar uma brocazinha nova do tamanho que você vai usar seu pino e vamos tentar furar se eu não conseguir furar aí a gente vai para outro método beleza olha lá tá gravando não mas aí ó eu já consegui furar na metade já quase ó só que a broca deu uma cegada a broca deu uma cegada eu consegui furar bastante tá vendo ela deu uma cegada então você tem que aprender a amolar a broca senão você fica perdendo broca que nem eu perdia muito aqui é o seguinte ó eu gosto de amolar com esse disco aqui ó tem gente que a mola com a pedra né pedra de esmeril eu amolo com esse disco aqui ó você viu a molada aí né vamos lá de novo tá vendo ó já furou bastante aqui temperado ele segue a broca mesmo não tem pra onde correr mas aí você vai para o outro depois da outra molada e aí vai vai devagarzinho aqui tem que ter paciência amolei de novo vamos lá tá chegando no final quando chegar no final você diminui a rotação tá vendo tem segredo não compadre é só ter paciência e perseverança chegou a mola ela aprende a molar como eu te falei ó você vai pegar o discozinho ó vai pegar o disco fino e vai amolar dessa forma aqui ó eu faço assim dá certo você viu aí né dessa forma aqui ó na vertical ó meia horizontal ó não assim assim ó essa cabecinha aqui ó tem que pegar assim ó de lado ó aí você gira faz o mesmo esquema beleza e aí galerinha e aí galerinha vai beira tá limpinha bonitinha eu vou fazer o gome aqui ó vou marcar com uma broca de 3 milímetros e se liga aí como é que é você vai pegar o a brocazinha 3 milímetros e vai centralizar aqui bem no meio ó aí vai dar um risco agora eu vou dar uma lixada nela aqui dá uma melhorada mais na lixa manual né aquela lixa de papel mesmo e volto já com o cabo agora galera massa agora eu vou passar pra você uma dica aqui de um serradilhozinho ó e um mosqueadozinho básico fácil mais fácil do que aquele outro que eu gosto de fazer você vai dar um risquinho aqui um aqui e um aqui e um aqui sempre aleatório ó um de um lado e outro do outro né aleatório não na medida aqui ó tá vendo ó você vai dar um ponto aqui um ponto aqui você pode dar um ponto de um lado depois do outro sempre alternando aqui a a linha sem botar igual né depois você arremata com a limazinha ó você vai na mesma profundidade ó agora eu vou mostrar esse esse mosqueado aqui também facinho você vai dar um risco primeiro de cada lado aqui ó onde tá marcado por isso que é bom você marcar sempre com a caneta entendeu uma caneta que pega no aço aquelas canetas beleza vamos lá posição melhor que possível pra você aqui você vai dar um risco ó em cada ponta por exemplo agora tá vendo aí ó agora você vai passar pro outro lado e fazer o mesmo esquema sem ser na mesma linha sempre alternando a linha tá vendo agora vai pegar no centro ó no centro de cada risco que foi feito tá vendo aí ó tá vendo aí ó já formou um S agora você vai ó onde tem os riscos aqui no meio tá vendo ó vai formar um S você vai dar uns riscos aqui ó beleza vamos lá depois você vai arrematar abrir mais esses buracos aqui na lima pode fazer também no disco de desbaixo mas a lima é melhor aí você vai vir aqui ó você pode vir também com a micro-rexícita ó tá vendo aí aí ó virou tipo um S agora eu vou pegar uma lima e abrir esses buracos vou fazer só um pra você ver viu pra você aprender essa lima aqui é boa porque ela é larga eu tenho uma mais fina ali só que essa é que eu comprei recentemente na feira de cutelaria aí você vai fazer o que aqui ó essa lima aqui você vai ó pegar no meio onde você fez os tailzinhos e vai ó com a paciência tá vendo que tá arrematando aí você vai até dar a espessura que você quer aí a diferença ó aí você depois passa vai fazer do mesmo lado aqui ó e depois esses acabamentos você faz na lixa você vai entendeu ó vou fazer todos aqui e já lhe mostro ela pronta e galera vai beira de volta a programação aqui só pra você ter uma ideia aqui é no outro dia viu meu brother você aí que que não valoriza a faca dos outros aqui é no outro dia mas por que que é no outro dia porque eu comecei essa faca aqui oito e meia da manhã de ontem aí meio dia eu não tinha ainda colado ela porque eu fiz muitos detalhes nela e aí leva um temposinho não é brinco isso aqui né aí no vídeo é uma maravilha aí no vídeo é rapidinho só que aqui meu brother aqui é um dia tem umas que passam até mais de um dia então pra você aí aprender a amar a arte você que é amante da cutelaria ou simpatizante começa a valorizar meu brother que isso dá trabalho dá trabalho pra fazer uma dica pra você o cara me perguntou aí que ele sempre racha os cabos dele eu gosto como eu já falei o que cola o cabo na verdade é a cola não é os pinos os pinos é pra segurar pra ele não ir pra lá nem pra cá entendeu agora quando é PVC você pode achatar os pinos com vontade que não vai rachar o PVC não PVC não racha entendeu só se tiver podre a madeira não a madeira você bater muito com vontade mesmo peraí intervalo aqui né um cafezinho voltei aí é o seguinte a madeira se você se você bater com vontade aqui até colar na madeira você vai rachar a madeira vai ter um trabalho do caramba trabalho perdido às vezes você só tem uma madeira dessa que nem eu só tenho duas dessas e aí racha você perdeu o que é que acontece essa madeira aqui eu esqueci o nome dela mas você pode chamar ela de guataíba aí o que é que acontece você tem que deixar sempre passando um pouco do pino milímetro mais ou menos tá vendo pra que pra você ter massa aí ó dos dois lados pra você ter massa pra bater pra achatar entendeu isso aqui depois você vai tirar na lixa você vai lixar e isso aqui vai ficar rentezinho com cabo a dica é essa meu brode tamo junto hein agora eu vou lixar eles aqui e vou dar um acabamento aí eu te mostro aí aí ó tá vendo ele tem que ficar assim ó muita gente acha que tem que ficar achatando os pinos até mané chegar não é assim não meu parceiro é assim não você tem que você só precisa achatar ele pra ele dar uma travada não precisa colar no cabo não abarrufar a cabeça da parada não desse jeito entendeu ó porque de todo jeito ela vai ficar assim ó então não tem pra que você ir até rachar a madeira você achata até um certo ponto depois você pega lixa beleza porque na verdade ele entorta dentro aqui ó quando você bate na cabeça aqui ela achata mas o que entorta é dentro daqui da parada ele fica assim ele faz isso ó ele dá uma entortada assim por dentro aí trava a madeira fiz tudo aqui é comprovado hein beleza eu vou te mostrar todo o processo que eu fiz nessa lâmina aqui você vai gostar viu já já você vê ela pronta demorou viu mas você já já vai ver ela pronta o negócio é treinar olha galera eu tô aprendendo se treinar se treinar aprende aí ó ó tá amolada tem que ter um cuidado com isso aqui viu calma eu peguei a manha também de amolar galera eu vou fazer um vídeo só amolando não é pra você aprender também viu ó esse mosqueado aí é uma facilidade total isso aqui ajuda o dedo no deslizar ó esse radilhozinho aqui ó olha aí ó mosqueadozão aí ó S só S por mosqueado fácil de fazer galera aí ó cabuzinho aqui eu esqueci o nome mas pode chamar de guataíba como eu já falei aí ó doçozinho polido igual meu professor falou Alain deixa os doços mais polidozinhos quem tem juízo quem tem ouvido ouve quem tem juízo atente passar um óleozinho aqui nela essa madeira aqui eu eu ganhei um blocozinho eu ganhei dois blocos dela o cara me deu só que é estranho essa madeira ele o bloco dela era roxo meio roxo e na hora que eu fui revelando a os veios dela ela foi ficando parecendo com o IP tá vendo aí ó eu vou pegar ali pra você ver ali pra vocês verem a diferença da 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 frente dela e dentro dela aqui ó dentro aqui e dentro dela né agora eu vou mostrar como era a frente dela tipo uma propaganda enganosa da madeira pega lá aí vai beijos ó ó a diferença tá meia roxa igual a juvira sei lá acho que é igual a taíba mesmo bloco aqui me deu dois desses ó cara gente boa aí na hora que eu revelei ela aqui lixei né parti ela no meio depois que eu parti ela no meio ela ficou dessa cor aqui mas é bonita viu aí ó ó ó mosqueado esse toco dali se não fica focando esse toco aí vem sai fora toco ficou bonita galera então a gente vai evoluindo você aí ó eu vou ter que aumentar ó amoladinha viu eu peguei a manha da amolação eu vou ter que ir aumentando o valor você vai aprendendo e o valor vai subindo né e se ninguém quiser você guarda ela aí você guarda em casa uma dica pra você você venda suas facas no preço que você acha justo se ninguém se as pessoas é que nem meu professor falou cada faca tem um dono então uma hora o dono chega o cara vai ter dinheiro e ter bom gosto né e valorizar o seu trabalho então essa faquinha aqui ó já tem eu já tô elevando o preço dela eu vou vender por 200 conto quem quiser quem não quiser fazer o que não queira né essa aqui ó ó você vai evoluindo você também tem que subir nos preços porque mas é assim que funciona sabe por que que funciona assim porque quando você capricha mais tem mais trabalho do que que tem gasto então se você tem mais gasto se você ocupa mais o seu tempo tempo é dinheiro compadre se você ocupa mais o seu tempo então você tem que cobrar mais por isso beleza já te falei que aqui você só vai encontrar faca diferente só faca diferente beleza meu brother se tu gostou tá ligado né tamo junto nessa vibe positiva aí qualquer coisa tamo lá meu instagram tá cheio de maluquice lá uns pedal na vida e é nóis se quiser ir lá vai lá e tamo junto hein mais uma dica pra você aí valeu fui Deus abençoe sua vida obrigado por assistir hein thanks for watching graças por ver amigos irmãos vai fui fui Vamos lá.